Tropa, olha isso, mano. 106 de KD. Vem pra não tomar banho, mano. É ele voando aqui. Mano, olha isso! Olha isso! Meu Deus! Meu Deus, ele tá vindo girando como, hein? Opa! Nossa! Nossa! Que que é isso, lego? Meu Deus! Ih, cara, batei, batei, meu Deus! Meu Deus, bom, fica aqui atrás, fica aqui atrás. Tá vindo, moleque. Tá vindo girando, cara. Vem com uma Brave Blade. Ô, bicho vindo. Tá vindo, hein? Tá vindo, hein? Meu Deus! Mano, mano! Mano! Que isso, o cara tá no telhado! Ah, ele tá no telhado, ele pegou no telhado. Mano! Olha isso! É um Vigil também, velho. 3 hitters. E aí, até os caras coisaram o cachorro. De novo, outra vez, mano. Ah, mano, para, cara! Esse cara tá fazendo DDoS, mano. Para! Sim, tudo isso aconteceu em menos de 5 horas de gameplay. Se você acha que o Seed tá infestado de cheaters, relaxa. Porque tá. A Ubisoft soltou uma atualização a respeito desse assunto do anti-cheat e as informações chegam a ser desesperadoras. Nesse último final de semana, o que mais tinha na minha timeline do Twitter eram clipes de cheaters girando e assombrando as ranqueadas. E, sinceramente, nessa altura do campeonato, acho que não seria injusto dizer que o Rainbow Six Siege se tornou um novo point blank da vida. Sabe o que isso quer dizer? Um jogo que foi dominado pelos cheaters. Faltam poucas semanas para o Six Siege no Brasil começar e o canal JC Gamer vai te dar um ingresso na faixa para acompanhar o evento. Além de acompanhar o painel do ano 9, mudanças no competitivo, testar a nova temporada e ver as melhores equipes do mundo jogando bem ali na sua frente, você também terá um benefício exclusivo. Então não perde tempo e já largue o subzinho lá na Twitch, basta você se inscrever e torcer, o sorteio vai acontecer dia 2 de fevereiro e lá iremos descobrir quem vai de graça no maior evento de Rainbow Six Siege do mundo. Últimos momentos para participar do sorteio do ingresso do Six Siege no Brasil, cara, não dá bobeira, pô. E para quem ainda não viu o nosso último vídeo a respeito das skins hoje em 2024, dá uma olhada nesse vídeo clicando aí acima nos cardzinhos que tem uma galera farmando 80, 100 mil créditos R6 com esse mercado de skin novo aí. Mas ó, se liga, no começo de janeiro a Ubisoft tinha prometido uma atualização nesse tópico do anti-cheat que, como eu venho comentando, não é atualizado desde julho de 2023, simplesmente. E essa nota aconteceu nessa semana e eles se pararam em três partes. A primeira comentando sobre o estado atual da luta contra os cheaters, dizendo que eles têm conhecimento que a quantidade de cheaters hoje vem causando uma grande frustração nos jogadores e que o anti-cheat continua sendo uma prioridade para eles e blá blá blá. A segunda parte são os recursos adicionais, onde eles comentam que eles criaram uma nova equipe de strike para agirem mais rápido e descobrirem novas soluções também mais rápido. Para quem não sabe o que é um time de strike, são uma parcela de desenvolvedores responsáveis em descobrir plataformas e grupos de venda de cheat. Basicamente, quase todos os grupos de venda de cheat têm um infiltrado ali de olho nas movimentações e nos programas que estão sendo vendidos. E agora eles ampliaram essa equipe para eles ficarem ainda mais por dentro dessa área. E a terceira parte foi a respeito do progresso que eles fizeram. Olha isso que vai ser interessante. Recentemente eles fizeram uma ban wave onde muitos cheaters foram banidos. Não à toa que o King George ganhou em sanos mais de 200 pontos de MMR de uma só vez. Isso aconteceu de acordo com eles porque foi identificado por esse time de strike um grupo de venda de cheats que resultou em 4 mil banimentos. Pelo que parece foi o grupo denominado de Klar que foi descoberto dessa vez com seu servidor. E olha isso, 10 mil cheaters foram banidos nos últimos 30 dias. E eles finalizam comentando que ano passado eles conseguiram balançar o cenário de cheats de uma forma positiva. E que eles estão com certeza procurando novas soluções e que no Invitation não teremos mais detalhes sobre tudo isso. Até aqui são apenas promessas e nada de muito novo. Elas por elas a gente recebeu a promessa de banimentos manuais no painel do ano 8 e um ano depois. Estamos esperando isso ainda acontecer. Porém a parte que realmente choca é o fato deles terem banido 10 mil cheaters em um período de 30 dias. Pra vocês terem noção do quão isso daqui é bizarro, na última vez que eles falaram do anti-cheat em si, lá em maio, porque em junho eles focaram mais no ponto do mouse trap e tudo mais. Nesse post de maio eles tinham banido um total de 21 mil cheaters em 3 meses. Eles baniram só agora em 28 dias 10 mil contas. Se isso por si só não parecer bizarro pra você, relaxe que ainda tem mais. Na Steam, a média de jogadores ativos hoje dentro do Rainbow Six é de 50 mil jogadores. Ou seja, se 10 mil contas foram banidas, isso quer dizer que 20% de todos os jogadores ativos estão trapaceando. O Bikini Body mesmo, que é um youtuber lá na gringa, ele recebeu 94 notificações de denúncias concluídas. Ou seja, 94 cheaters que ele denunciou foram banidos. Você tem noção disso? Eu não sei se me surpreende mais a quantidade de cheaters que tem hoje dentro do jogo ou o fato deles terem banido tanta conta e o negócio tá tão infestado ainda assim. E não só com esse tópico, tá? Mas o sistema de reputação também tá meio complicado. Tem muita gente que não entende o porquê de não subir de reputação e sempre estar respeitável mesmo não fazendo nada de errado, né? Pois é, isso acontece porque por algum motivo o sistema identifica como tóxico você fazer denúncias em abundância contra a trapaça. Então seja o camarada que tá no seu time ou no time oponente, um cheatado ou não, denunciar muitos jogadores aparentemente afeta sua reputação de forma negativa, olha só. Então assim, nessa altura do campeonato, pra ser sincero com vocês, eu tô bem, mas bem preocupado com o futuro do Rainbow Six Siege. Mas calma que nem tudo é só coisa ruim, tá? Enquanto a Ubisoft não toma nenhuma atitude drástica contra essa questão dos adaptadores de mouse teclado nos consoles falando agora, a Sony faz. Recentemente o sistema do Playstation 5 foi atualizado bloqueando os adaptadores de mouse teclado Kronos. E os devs desse adaptador fizeram uma nota dizendo que eles estão tentando corrigir isso, mas que é complicado porque foi a própria Sony que bloqueou a parada. Então é uma notícia boa até, né? Porque tem muita gente que usava esse adaptador da Kronos, mas ainda tem o problema do Shin e dos outros diversos adaptadores no PS4, Xbox One, Xbox Series e enfim. Até hoje eu não entendo como que um sistema tão completo aparentemente como um mousetrap que consegue identificar todos os adaptadores de mouse teclado, ele não consegue corrigir esse problema. Cara, sério, são umas decisões que eu queria muito entender porque que a Ubisoft toma, mas enfim. E querendo ou não, tudo que movimenta grana e competição vai ter gente querendo trapacear de alguma forma. Mas sei lá, tá complicado, a gente tá precisando de mais ação e menos promessas, eu acho, tá ligado? Porque senão é duro. Só que enquanto essas melhorias não acontecem, a gente fica por aqui conversando e esperando que alguma coisa de positivo aconteça. Já vai comentando aí abaixo se você tá sofrendo recentemente com essa questão dos cheaters ou se por aí tá bem tranquilo ou bem favorável. E rapaziada, que bela forma de começar fevereiro, né? Mas sei lá, acho que a situação vai melhorar logo mais. Por hora eu só tenho a te agradecer por ter ficado comigo até aqui e eu espero muito poder contar com você por aqui no meu próximo vídeo, viu? Fiquem com Deus e até mais, galera!